Pra mim foi um presente que desceu do céu Alguém especial, mais doce que o mel Que mudou o meu jeito de pensar Me deu mais um motivo pra sonhar A felicidade estava perto, mas eu nem notei Há muito tempo já te amava, mas nem reparei Só agora Deus me despertou E me mostrou o amor Presente de Deus Um presente de Deus Eu sempre sou grato a Deus Por ter me dado um presente de Deus Um presente de Deus Eu sempre sou grato a Deus Por ter me dado Pra mim foi um presente que desceu do céu Alguém especial, mais doce que o mel Que mudou o meu jeito de pensar Me deu mais um motivo pra sonhar A felicidade estava perto, mas eu nem notei Há muito tempo já te amava, mas nem reparei Só agora Deus me despertou E me mostrou o amor Presente de Deus Um presente de Deus Um presente de Deus Eu sempre sou grato a Deus Por ter me dado um presente de Deus Um presente de Deus Eu sempre sou grato a 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 Deus